Tudo tá Atenção, no pescoço da palavra tá doendo E o bom senso da poeta canta a pedra Grita a nuvem, planta o tempo Massageia a pausa e o movimento Tudo tá existindo no agora Tudo cabe nas loucuras que eu invento Tudo fecha, tudo abre ao mesmo tempo Tudo ciclo, tudo move, tudo mundo Tudo nasce, tudo morre, raso e fundo Tudo veste, tudo insiste Tudo alegre, tudo triste Tudo vem, tudo vai, tudo existe Só nos resta respirar Pirar, pirar, pirar Só nos resta respirar Só nos resta respirar Pirar, pirar, pirar Só nos resta respirar Atenção, no pescoço da palavra tá doendo E o bom senso da poeta canta a pedra Grita a nuvem, planta o tempo Massageia a pausa e o movimento Tudo tá existindo no agora Tudo cabe nas loucuras que eu invento Tudo fecha, tudo abre ao mesmo tempo Tudo ciclo, tudo move, tudo mundo Tudo nasce, tudo morre, raso e fundo Tudo veste, tudo insiste Tudo alegre, tudo triste Tudo triste, tudo vem, tudo vai, tudo existe Só nos resta respirar Pirar, 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 pirar Só nos resta respirar Pirar, pirar, pirar Só nos resta respirar Transcrição e Legendas Pedro Negri